Diretora Geral do Ministério da Solidariedade e Inclusão, o Rui Esposto, Atolio Hirakne, também o processo de pagamento para beneficiar o subsídio da família, na hora da semana e da semana que termina. O Rui Esposto reconhece o pagamento de subsídio na tarde, também o pessoal de pagamento limitado, enquanto o suco balão e o número de beneficiar o barco, também o baleja o pagamento na semana e da semana. O Rui Esposto informa que o suco será precisa de adicional pessoal de pagamento, mas o suco será será o município de Dili, que é o bairro-pite como o bairro-pite, como o bairro-pite é o bairro-pite. Nós, mesmo que a comunidade aumenta o processo de pagamento, também o volume de comunidade é o barco-pite. O bairro-pite é o 26 suco. Depois, como o suco será será o 10 mil beneficiários, para o 5 pagamento. Então, o Rui Esposto tem um esforço para depois aumentar o Rui Esposto. O fio é que o bairro-pite é o suco, o suco será o mesmo para acelerar o processo de pagamento. Então, o calendário de 10 ou 14 dias se finaliza. Se finaliza também, estou hoje, estou 11 horas agora, e tem o pagamento atingido a 58%. O Diretor-Geral, no processo de pagamento no município de Seilaujela, mas o município de Aileu, maquiha suco tolo nulo, remata o processo de pagamento no relato de totally. Depois de 33 sucos de novembro, a finalização foi a orientação do Diretor Aileone para equipamentos de novembro e reforçarem o processo de dílio para depois acelerar o pagamento. Quando o município de novembro e reforçarem o dílio para depois acelerar o processo. Segundo, o valor da ruta, o MSC é o pagamento para beneficiar o Sira e o Território Timor-Larantomac atingir o 15% de novembro e reforçarem o orçamento. O orçamento deve ser realizado para beneficiar o Sira e Timor-Larantomac, quase 0.000. Enquanto total beneficiar o município de Rua, quase 100% de novembro, não é que inclui beneficiar o Sira e o Raioa. Abraão Amaral, Jacinto Fuka, Zé Ameen.